e aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo pessoal eu vou mostrar pra vocês como instalar o TWRP Recover mais o root no Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon essa é a versão middle do Xiaomi Redmi Note 4 então vamos lá vocês vão aí né extrair esse arquivo aqui que eu vou estar deixando na adição do vídeo que é os arquivos aí né da recuperação então vocês clica aí em cima extrair aqui vamos aguardar a extração dos arquivos pronto pessoal já foi extraída aqui está a pasta dos arquivos extraído né então pessoal vamos dar duplo clique nessa pasta né para estar abrindo e aqui pessoal está os arquivos né que vamos usar é primeiro né pessoal vocês vão instalar aí né os drivers né que seria né esse adb setup então pessoal vocês vão instalar com o administrador clique em cima de adb setup administrador pronto pessoal aqui né pessoal vocês vão colocar a letra y que é sim né então vocês colocam a letra y para yes né vocês pressionem entre aqui novamente vocês colocam a letra y e pressionem e entre aqui novamente né pessoal vocês colocam a letra y e pressionem e entre avançar e aqui vocês clica na opção instalar concluir pronto os drag já foi instalado com sucesso né agora pessoal vocês vão para o smartphone ok e aí e aí então pessoal agora vocês vão entrar aqui né na configuração do smartphone né é estou aqui com a marrom 1009 né oficial a última versão atualizado agora pessoal você vai entrar aí né e sobre o telefone né vocês vão ativar a opção e né desenvolvedor clica várias vezes para ativar o modo desenvolvedor pronto o modo desenvolvedor já foi ativado vamos voltar vocês vão entrar aqui ó configurações adicionais agora vocês vão procurar aqui opção do desenvolvedor e aqui pessoal vocês vão ativar a depuração usb então vamos lá né vocês vão procurar aí né a depuração usb ativa né então vocês ativa aí se a depuração do seu estiver desativado ok vocês vão aí né pessoal desligar o smartphone né então vocês clica na opção né para desligar seu smartphone ok aguarda aí né o smartphone desligar por completo pronto pessoal o smartphone já desligou né então pessoal é vamos entrar aí né no modo é fastboot né então vocês vão clicar aí né no botão menos e botão power ao mesmo tempo ok ao mesmo tempo os dois para entrar no modo fastboot segure firme né até aparecer o logo né do fastboot pronto pessoal já entrou aí né no modo fastboot agora já pode estar né conectando né o cabo usb ao smartphone pronto pessoal o cabo conectado no smartphone e conectado no computador então pessoal agora já está conectado em tudo né já podemos né voltar para o programa para estar continuando ok agora pessoal já podemos abrir essa pasta flash tal kit aqui pessoal vocês vão abrir né essa opção aqui né é flash tal kit medo ok ok aqui pessoal vocês vão clicar aí entra e aqui vocês vão digitar o número 1 e clique em entra aqui vocês cliquem em entra aí está fazendo a instalação né vamos aguardar aqui vocês cliquem em entra novamente né para estar prosseguindo aqui vocês cliquem em entra novamente né para estar prosseguindo aqui pessoal é o smartphone aí né vai estar reiniciando para o modo twrp recover então pessoal é só você está aguardando um pouquinho né que ele já vai reiniciar para o modo twrp recover assim você já pode fazer né a instalação do root né ok eu acho que é o o o é e o o Entrou aqui né, na recuperação TWRP Recurva, vamos aqui selecionar o idioma né, select linguagem, e aqui pessoal, vamos escolher né, a linguagem de preferência né, aqui vai ser o português Brasil, então após você escolher, vocês cliquem aqui em OK, e aqui né, vocês vão aqui deslizar para a direita, e soltam, pronto, o TWRP né, a recuperação está em português, agora né pessoal, nós podemos fazer né, a instalação do root, o SuperSul, então né, eu vou aqui desconectar aqui né, do computador né, já pode fazer isso né, lembrando aí, você deixa o SuperSul né, o arquivo do root aí na sua memória, então no cartão de memória, ou então no pendrive OTG, OK pessoal. Então vamos lá né, vocês pessoal, é, vão aí na opção né, instalar né, para estar procurando é, onde o seu arquivo né, onde você deixou né, se for na sua memória, seu cartão de memória, ou então no pendrive né, aí vocês vão escolher aí né, onde está o arquivo, o meu arquivo é, tá no cartão de memória né, e aqui está ele né, o arquivo do SuperSul né, o root, então vocês vão clicar aí em cima do SuperSul né, e vocês vão deslizar para a direita e solta, OK. Vamos aguardar a instalação do arquivo SuperSul né. E aí E aí E aí Pronto pessoal, já terminou né, a instalação aqui do SuperSul né, o root, instalado no com sucesso no smartphone. Então pessoal, agora já podemos né, reiniciar o sistema. Então vocês cliquem nessa opção reiniciar o sistema. Caso vocês queiram né, que os aplicativos esses aqui do TWRP Recurve é um arquivo né, um aplicativo, é só você desmarcar para não instalar junto, OK. E aí 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 Então pessoal, agora eu vou fazer aqui o download né, do SuperSul, para verificar aí o root no aparelho, OK. Então eu vou baixar aqui. Tá fazendo download né, vamos aguardar um momento. Pronto pessoal, terminou o download, agora eu vou checar aqui o root. Verificar o root, dá permissão né. E pronto pessoal, aí tá né, root instalado aí né, com sucesso no smartphone, Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon. É super fácil aí né, está instalando o TWRP Recurve mais o root no smartphone Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon. Então pessoal, esse aqui é o vídeo né, de como instalar aí né, o TWRP Recurve mais o root no Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon. Essa aqui é a versão middle do Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon, OK pessoal. Então pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e também compartilhe esse vídeo, para estar ajudando o canal Smartphone Mi. Valeu! E aí 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 Tchau, tchau